Olá, minhas divas e minhas divas também, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, gente, vai ser um espadeio, quero cuidar do meu cabelo, tirar aquele momento assim pra mim. Então, minha diva, você que estava assistindo pela primeira vez, seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Goni Cristina, a diva do Black. E pra poder fazer esse espadeio, né, no meu cabelo, eu vou começar lavando o meu cabelo com o shampoo. Ele, gente, faz parte da linha de hidratação, tá bom? Que é a linha de babosa. Ele contém babosa, mel vegetal, colágeno vegetal e defantenol. É um shampoo hidratante que limpa sem ressecar, ainda mais o meu cabelo, que é crespo, né, que é seco naturalmente. Então, assim, ele deixa o fio super macio já na lavagem e não contém sulfato. Toda a linha da Soul Power é 100% Free From. O que que é isso? Ele é livre de sulfato, petrolatos, parabéns, aqueles produtos proibidos. E aí, depois, eu vou fazer todo o meu tratamento ali no banho mesmo, sabe? Vou aplicar a máscara de tratamento, ela tem ação rápida de 3 minutos, então é ótimo, sabe? Para os dias corridos, por exemplo. E assim, essa máscara, além de ter a babosa, tem a vitamina E, óleo de abacate, óleo de oliva e manteiga de carité também. Então, ela é uma máscara super hidratante. E depois, eu vou selar a cutícula do fio, né, que é pro tratamento permanecer ali no meu fio bonitinho, com o condicionador. E aí, gente, o condicionador, ele também tem manteiga de carité, óleo de oliva, abacate, mel vegetal e babosa. Que dá aquele efeito, assim, desmaiofio, deixa o cabelo bem soltinho. Então, agora, bora pro banho comigo. E aí, gente, o condicionador, ele tem. Se inscreva no canal 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 E, gente, essa touca, ela salva vidas E salva tempo também Porque, né, vai acelerar esse processo de secagem Então, eu coloco aqui no meu secador Temperatura média E deixo por um tempinho Agora eu vou utilizar esse óleo finalizador nutritivo de coco e cacau Pra poder soltar o meu cabelo e dar volume E eu gosto dele porque ele é bem levinho, ó E o cheiro dele é delicioso, dá vontade de comer, sabe? E aí, agora eu vou soltando assim o meu cabelo Pra poder ativar o volumão dele E prontinho, minha diva, cabelo hidratado Agora eu vou continuar aqui no meu cabelo, né, ó, cuidando agora da mente E eu quero saber como que você faz pra poder tirar esse momento assim Pra cuidar de si e aquele espadeio gostoso E olha só, todos os produtos que eu utilizei aqui Vai ter o link na caixinha de descrição Clica lá pra você poder, né, adquirir Então é isso, minhas divas Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Mil beijos E até a próxima!